Você pode achar meus vídeos uma bosta, não tem problema nenhum. Mas você não vai desmerecer tudo que eu construí até aqui, irmão. Porque até você sabe que não dá pra desmerecer isso. Então, um beijo grande pra quem não se deixa levar por mentira e papo mole com edição bonita. Um beijo grande pra quem sabe pesquisar por conta própria. Um beijo grande pra quem gosta de se informar. E pra quem não cai em conto da carochinha criado por vendedor de curso sobre como ficar milionário. Que só tem o interesse de atrair muita gente pra ele. Pra depois vender um monte de curso que promete muito e entrega absolutamente nada. Um beijo grande pra todos. Até o próximo vídeo. Tchau. E ainda acho que um dia o Felipe Neto vai dar um golpe e vai... Ele tá fazendo a cabeça das criancinhas, né? Ele vai dar um golpe e vai ter um exército de crianças, de jovens dinâmicos. Que vão tomar o poder. Ele vai falar assim, galera, tudo daquilo era mentira. Eu só manipulei vocês e agora... É, eu acho que um dia ele vai fazer essa porra. Eu gostava muito do Felipe Neto antigo. Daquele Felipe Neto lá que mandava o Lula tomar no cu e chamava o Lula de ladrão. Esse daí eu acho que ele defende muita merda. Coisas que não tem... faz o menor sentido. E muitas vezes as coisas que ele fala... Pra mim, quando ele tá defendendo essas coisas, soa completamente falso. Né? Soa completamente falso. Mas nesse vídeo aqui eu não senti falsidade nele, não. Até porque, cara, o único problema da... Desses sites... É... Presta atenção. Por que que você usaria um site como a Blaze? Pra aplicar golpe. O golpe que eu falo é o seguinte. É golpe porque você vai perder. Você vai perder. Você vai entrar ali e vai perder. Então você tá sendo passado pra trás. De uma forma ou de outra. Você tá sendo passado pra trás. Só que... Se você chegou ao ponto de registrar uma empresa. De comprar... Dezenas de influenciadores pra poder fazer... A divulgação do teu negócio. Você tem um site... Porra, você não vai pagar 500 reais que o Microsoft ganhou? Na porra. Porra, não fode, né, cara? Tomar no cu. Né, eu... Não divulgaria isso pro meu público. Né, nem... Nem dizendo pra eles que... Eles que é... Que tem que ter probabilidade de perder. Que provavelmente vai perder. Porque eu não queria ter a minha imagem ligada a isso. Né, tem gente que não liga. Fala, ó, cara, faz o que tu quiser. Foda-se. É... Cada um com o seu cada um. Eu sou do tipo que se você deixa as pessoas fazerem tudo que elas querem... Caralho, filho. A gente vai direto pro esgoto. A gente vai direto pro esgoto. Né, se você escolher o caminho... O caminho da dificuldade... O caminho da perseverança... O caminho do trabalho... E o outro caminho da facilidade... De passar os outros pra trás... Vai todo mundo pra cá, ó. Vai todo mundo querer o mais fácil possível... O mais rápido possível... E... Eu... Eu não... Eu não gosto disso. Entendeu? Agora, eu não acho que a Blaze seja... Não sei se deixa de pagar os outros... Não sei. Eu nunca botei meu dinheiro nisso. Porque pra mim... Essa porra é coisa pra... Pra você perder. E eu não acho que a empresa faria uma porra gigantesca dessa... Pra dar... Pra dar golpe nos outros fodidos... Que ganhou mil reais. Ah, ganhei mil reais e não me pagou. Pode ser que aconteça. Né, pode ser que aconteça. Agora... Esse Daniel Penin... É... Ficou muito claro também... Que... Que ele... Que ele queria. O que o Felipe Neto falou... É verdade. É verdade. Agora... A gente não pode... E ele fez um sensacionalismo do caralho... E desde o início eu falei... Caralho, se descobrir o dono da Blaze... Vai mudar o quê? O que que muda? Muda nada, porra. Muda nada se descobrir o dono da Blaze... O dono da Blaze. Só que... O Daniel Penin fez uma coisa... Que também é verdade. Tem um monte de filha da puta... Que divulga sim. Aqui galera, ganhei dois mil aqui agora, ó. Divulga. Faz sim. Porque eu já vi... Inclusive, eu já avisei... Pessoas que eu me... Converso aqui. Não tenho tanto contato, né? Do YouTube. Mas já avisei pra sair. Falei, cara... Sai dessa porra... Porque você vai se queimar com essa merda. Porque isso daí... Não é assim que funciona. Você sabe que não é assim. Né? Qual a probabilidade do cara... Pegar a conta dele ali... Fazer o negócio e ganhar? Né? Isso aí é história. O cara chega lá... Ó, vou comer aqui, ó. Ó, galera. Eu vou entrar aqui no restaurante aqui, ó. Vou comer agora. Aqui, ó. Quanto eu ganhei aqui? Aqui, 500 reais. Ó, a minha comida aqui deu 200 reais. Tá pago. Então, os caras fazem essa porra. Nego faz essa porra. Nego é filha da puta, sim. Nego é filha da puta, sim. Agora você achar... Que um cara do tamanho do Felipe Neto... Vai dar esse mole? É uma pica, né, cara? Não vai, porra. Não vai. Sabe por quê? Porque ele sabe onde ele tá se metendo. Né? Você acha que o Botafogo vai dar esse mole? Né? Você acha que o Santos vai dar esse mole? Nego sabe. Você acha que o Neymar vai dar esse mole? Imagina quantos advogados o Felipe Neto não tem pra poder ler essa porra desse contrato. Ele é o Peter da Enerd, que adora o dinheiro. Porra, se tu tira um real do Peter da Enerd, filho. Caralho, ele vai atrás de você. Porra. Ele enxerga porra nenhuma. Mas ele vai atrás de você pelo cheiro do dinheiro. Filha da puta, sente o cheiro do dinheiro. Tu acha que ele não vai... Tu acha que eles não investigaram tudo, cara? É óbvio. É óbvio. É igual aquele cego matador do filme, é? Igual o cego matador do filme. Peter da Enerd. Que foda, cara. Tipo assim, eu não divulgo porque eu sei que as pessoas vão fazer, cara. As pessoas vão fazer. Se eu chegar aqui e falar, galera, ó, tem a porra Blaze aqui, ó. Aprecie com moderação. Puta que me pariu. Puta que me pariu. Então, tipo assim. Sabe qual é a verdade? Sabe qual é a verdade? Só tem filha da puta, cara. Todo mundo tá olhando só o seu. Todo mundo quer dinheiro. Felipe Neto quer dinheiro. Ele se protegeu juridicamente. Divulgou uma porra. Que ele sabe que ele tá ganhando dinheiro. Sabe que fode os outros. É a mesma coisa que você divulgar cerveja. É a mesma coisa que você fazer apologia ao Lula. É a mesma coisa, cara. Pra mim é tudo a mesma merda. É tudo maléfico. Tudo coisa do mal. Tudo dinheiro amaldiçoado. Eu não quero essa porra. Eu quero o dinheiro do poderoso. Eu quero o dinheiro do Prime. Que é o dinheiro do bem. Que é o dinheiro do Aliexpress. Que é o dinheiro de imposto sonegado. Da galera que compra sem dar dinheiro pro funcionário público brasileiro. Entendeu? Da RX 580. Agora, o resumo disso tudo é... O maluco viu uma oportunidade de se dar bem. Né? O Penin. De divulgar que tem influenciadores filhos da puta. Também. Que fazem essa porra. E viu que o Felipe Neto deu mole. Né? E é aquela porra, cara. É... O Felipe Neto. Felipe Neto. Eu gostava muito do Felipe Neto de antigamente. Hoje em dia eu acho. Não acredito mais porra nenhuma que ele fala. O Felipe Neto ele é um alvo ambulante, cara. Né? Ele é um alvo ambulante. Tá? Todo mundo quer acertar o Felipe Neto. Se você quiser crescer na... 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 Na plataforma. Como é que o Nando Moura cresceu na plataforma? Metendo pau em todo mundo, cara. Né? Metendo pau em todos os caras que estavam lá em cima na época. Que eram filha da puta também os caras. Era. Né? Mas Felipe Neto é um cara que se você fizer um vídeo falando... A Felipe Neto... É... Mandou as criancinhas no chão. Aquela porra lá que o Nego fala. E outra coisa. Outra coisa que fizeram. Pra você ver como tem um monte de maluco. É... As bolsonaristas malucos... Ficaram tentando associar o Felipe Neto. Prender o Felipe Neto. Por causa de porra de pedofilia. Sei lá. De manipulação de menor. Porra, cara. Caramba. Pô. Vai tomar no cu, cara. Tu pode não gostar do cara. Tu pode achar o cara um bosta. Mas porra... Tu vai forçar a barra a esse ponto? Vai forçar a barra a esse ponto? Ah, cara. Não, 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 não. É. Isso aí é... Isso aí é canalice, cara. Isso é canalice. Se ele estivesse defendendo o Bolsonaro... Se ele estivesse defendendo o Bolsonaro... Não iam fazer isso jamais com ele. Entendeu? Então, é só... É só a guerra... De... De... De filha da puta com filha da puta. É só isso. É só isso. Ele ensinou a molecada a entrar no chão. Porra, cara. Então, acha que a molecada já não sabe entrar no chão? O... Félix. Porra, não fode, cara. A molecada recebe gente sem cabeça sendo decapitada no... No celular, cara. Porra. Entendeu? Então... Foda, cara. É. Eu prefiro... Me fuder aqui. Porque eu sei que... Caralho. Ninguém vai enxergar... É... 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 Virtude... Nas coisas que eu deixo de fazer. Né? Ah, porra. O Baltar nunca divulgou o cassino. Ninguém vai falar isso. Ah, o Baltar... Olha pelo público dele. O máximo que vão fazer são vocês que me assistem aqui, cara. Porque fora... Fora da minha bolha aqui... Nem eu quero me fuder. É os caras que ficam ali falando merda. De mim, entendeu? Então, assim como o... O... Não dá mole... Pode ter certeza que ele tenta também. Ele sabe muito melhor... Do que qualquer um... Como não dá mole. Porque o cara fundou essa merda toda. Né? O cara fundou essa merda toda. Se o YouTube hoje é uma merda... Graças ao Felipe Neto. Vamos ver lá o negócio do Daniel Penin. É... Ele é inteligente pra caralho, o Felipe Neto. Mas... É... Ele é sonso. Ele é cínico. Ele é manipulador. Né? Ele tá defendendo o interesse dele, cara. As pessoas não enxergam. Né? O que ele fez aqui... Dificilmente... Eu vejo ele falando alguma coisa sincera. E eu falo isso pra vocês. Falo, cara... Nada do que sai da boca do Felipe Neto é sincero. Me parece sincero. Nada. Nada. Mas aqui me pareceu. Por quê? Porque ele tava... Embasado, cara. Embasado. A porra do jogo é pra perder. Você vai entrar lá pra perder. Você vai perder. A chance de você perder é muito maior. Né? Pra mim, o golpe é esse. O negócio, o cassino... É um golpe. Por isso que se chama jogo de azar. E você acha isso certo num país de terceiro mundo? Cara, eu acho que, tipo assim... Pra as pessoas... Pra um país prosperar... Cara, é muito complicado, assim... Porque não adianta você dar liberdade... Igual o Monarque fala. Ah, você tem que dar liberdade pras pessoas. Não adianta você dar liberdade pras pessoas que não sabem... Aproveitar a liberdade. Não sabem o que elas querem. Não dá, cara. Se você soltar... Se você pegar o dinheiro... Se você pegar... E der um milhão... Pra todas as pessoas do Brasil... Hoje. Pega um dinheiro. Dá um milhão pra todas as pessoas. Pega todo o PIB do Brasil... E divide lá. Um milhão por pessoa. Vamos supor que desse alguma coisa assim. Em um ano, todo mundo que era rico... Vai ficar rico de novo. Todo mundo que era pobre... Vai ficar pobre de novo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, se você deixa as pessoas... Livres... As pessoas vão sempre por... Pior caminho. Porque as pessoas não tem educação. As pessoas não tem... Família. As pessoas não tem discernimento. As pessoas não tem apego... A nada. As pessoas não tem moral. As pessoas estão... Com... Com... É... Socialmente... Degradadas... Pervertidas... Tá uma... Tá uma foda, cara. Você pega... Eu gosto sempre de falar de música. Você pega... Quantas músicas... E quantos músicos... Independentes... Tem... Que são, cara... Nível... Pô... Renato Russo... Tem uma porrada... Aqui no Brasil. Tem uma porrada de cara... Escrevendo coisa incrível. Quem é que faz sucesso? É a MC Pipoquinha, cara. É a MC Pipoquinha. Ela é o sucesso. Aí você fala... Pô, Baltar... Pra mim... Como é que faz, então? Eu? Proibiria. Eu. Pô, Baltar... Você não pode dar liberdade? Liberdade... Pra quem sabe ser livre. Valeu, cara. Tamo junto. Animal você trata na jaula. Entendeu? É... É tipo ditadura, cara. Porque você chega e fala assim... Caralho, como é que você vai... Criar um filho... Se você não for meio ditador com ele? O moleque vai crescer dando na tua cara. Porque você tem que educar as pessoas. E educar... É você... Reprimir... O instinto... Animal do ser humano. Porque o ser humano é um animal. Então educar é você reprimir. Quando você vê uma mulher gostosa na rua... Tu fala assim... Caralho, aquela mulher ali é gostosa. O que é que te impede de ir lá e passar a mão na bunda da mulher... De apertar os peitos da mulher? Caralho, é a educação que você teve. Começa na educação que você teve... Né? Que vai reprimir os teus instintos... E termina na cadeia. É isso aí. Ah, mas e o cara que... Porra... Não tem educação? Ele vai pra... Ele vai pra cana. Se ele fizer isso. Ele vai pra cana. Então o cara não faz. Sempre falei que precisamos de um ditador do bem. Me chamaram de louco. Pois é, mas aí se você fala um ditador do bem... Eu, eu sou um ditador do bem. Eu ia proibir funk. Eu ia proibir porra de arma. Criança com arma. Aquelas merda que tem aqui. Trap. Todas essas merdas. Ia ser tudo proibido, filho. Ah, mas eu prefiro que as pessoas vejam... E elas... Tenham noção de que as coisas são ruins. Ah, igual o... O Monarque lá. Não. Eu acho que o correto... É que já que existe um partido comunista... Tem que existir um partido nazista também. Pra quê? Pra as pessoas poderem ver que o nazismo é uma merda. Porra, Monarque. Caralho. Tu dá um ano e vai tá cheio de nazista aí, cara. Todo mundo vai virar nazista nessa porra. Tu duvida? Tu duvida? Foda, cara. Por quê? Porque o ser humano é imbecil. E quanto pior o país... Quanto pior a situação do país... O ser humano é mais imbecil, cara. É mais imbecil. Então, é... O Brasil, cara. Não tem... A solução do Brasil é o que o Nando Moro falou. A solução é o aeroporto. Sai. Eu não posso sair porque eu tenho família aqui. E nada é mais importante que minha família. Mas... É uma foda você ficar aqui... Pô, tudo perigoso pra caralho. Meu pai queria comprar um carro agora. Queria trocar o carro dele. Aí ele trouxe um carro aqui. Um Hyundai. Eu falei... Pô, rapaz. Roubaram a porra de um carro desse aqui na rua semana passada, cara. Dentro do condomínio. Pô, você quer ter as coisas? Não pode ter, cara. Ah, porque nem o cara vai te roubar. Vai te matar. O Brasil é uma desgraça, cara. E as crianças gostam dessas porra. A molecada gosta, cara. É muito difícil de você ver... As pessoas enxergando... É... Virtude no cara que é trabalhador. O cara que sai de casa ali de manhã. Que chega à noite. Esse aí é o otário, cara. O malandro é o cara que tá na rua. O malandro é o cara que engana. Né? É o... É o pico. É o carioca. É o carioquês, né? Carioquice. É foda, cara. É o jeitinho brasileiro. Do cara que se dá bem. Né? A mulherada... Não vai olhar pro cara... Que trabalha. A mulherada vai olhar pro filho da puta ali. Pro vagabundo. Que tá com arma. Que usa... Que... Que tem a roupa maneira. Que tem uma moto. É essa porra, cara. É essa merda. Paulinho louco é ídolo. É o Paulinho louco é ídolo porque ele é idiota, cara. E ele faz coisas idiotas. E o que que as pessoas gostam? Idiotice. Né? Quem não gosta de idiotice? Eu gosto de idiotice. Todo mundo gosta de idiotice. Mas caralho, você fazer idiotice... 24 horas por dia... Pode ser o trabalho dele fazer idiotice. Mas você vai seguir... Alguém que só faz idiotice? Aí você é um idiota. Né? Aí você é um idiota. Né? Você tem que se libertar dessas coisas. Por quê? É merda pra tudo que é lado. Né? É todo mundo querendo se dar bem. Gente fazendo idiotice. Tudo que é idiota tá exposto. Todos os filhas da puta são expostos. O dia inteiro expostos. Estão no poder. Só chega no poder quem é filho da puta. Só tem visualização. Quem tá disposto a... Fazer alguma coisa pra prejudicar alguém. Pô, se eu pego aqui e faço um vídeo falando de um jogo. Se eu fico puto e vejo uma porra do Felipe Neto. Faço um vídeo e dá 50 mil visualizações. Cara, eu fico puto com o Nando Moura. Lá solta um vídeo. 100 mil visualizações. É assim, cara. Por quê? Porque as pessoas querem ver Discord. As pessoas querem ver Discord. E às vezes se você senta lá no... No... Num bar lá com o cara. Você troca ideia com o cara. Pô, vó de desgraça, cara. Não é só o Brasil, não, cara. Não é só o Brasil, não, cara. É... É bizarro, assim. O que as coisas estão virando. E isso em todos os aspectos. O que a gente viu hoje do Nando Moura aqui. Que ele falou. Pô, cara. Os jogos estão merda. Porque as pessoas são retardadas, cara. Os jogos estão uma merda. Porque o público é retardado. Porque a galera não... A galera não exige. A galera não cobra. A galera paga o preço que for. Entendeu? Então... Desenho. Tudo idiota. Tudo idiota. Você vê o nível das pessoas... Antigamente, para uma pessoa ser famosa... Ela precisava ter uma habilidade em alguma coisa. Ou era um cara mega inteligente... Professor, doutor do caralho... Cientista... Ou era um... Político... Vagabundo, ladrão... Tinha que aparecer uma... Ou era alguém que sabia atuar... Um ator, uma atriz... Ou era um músico... Era um guitarrista... É... A pessoa tinha que ter uma habilidade. Hoje não. Hoje o cara fica famoso... Fazendo assim... Amor. Amor. Eu estou aqui, amor. Falando com a minha amiga, amor. E o cara ganha um milhão de visualizações. E a pessoa faz... Trolagem falsa na internet. É uma coisa bizonha, cara. Bora, Bill. É isso aí, cara. É isso aí. As pessoas... É... Endelzam. Quantos rages eu tomei... Porque eu falei desse Daniel Penin. Que eu falei lá... Depois do segundo vídeo dele... Falei... Agora acabou. Agora eu estou do lado da Blaze. Vai tomar no cu para lá. Agora eu estou do lado da Blaze. Porque eu vi que o maluco... Era... Estava fazendo a pilantragem, cara. E eu vi que o maluco estava se aproveitando da parada. Vai lá ver quantos rages eu tomei. Porra, isso aí... Caralho, Daniel Penin. Alugou um triplex na cabeça do Baltar. Caralho, filho. O cara está perdendo tempo com essa merda. O cara está... Eu choro para caralho aqui. Choro. Porque eu sou chorão para caralho. Eu sempre vou reclamar. Sempre vou reclamar. Mas eu... Minha vida está tranquila, cara. Eu tenho dinheiro para parar de trabalhar hoje. Mas os caras estão achando que o Daniel Penin alugou um triplex na minha cabeça. O cara está achando que o Daniel Penin alugou um triplex na minha cabeça. Ué, mas é verdade, cara. É verdade. Eu faço as coisas aqui no meu canal. No trabalho. Porque eu gosto. Eu estou aqui fazendo live até 1h30 da manhã. Que a minha esposa não está aqui. Eu tenho 20 prime aqui. O que eu ganhei aqui? 5 reais. 10 reais. 10 reais. Eu só perco falando as coisas que eu quero falar. Peter enviou. As pessoas têm direito de serem lesadas, incompetentes e etc. Não temos o direito de julgar a vida das pessoas com base na nossa vida. Podemos não concordar mas não regulamentar, como um papai-estado. Cara. Micael Macedo enviou. Baltar a atenção nunca foi tão vendável. Tem mais gente ganhando dinheiro com isso. E junto nessa levada os criadores de amor, burabil e os carai. Mas você apertou a mão do Felipe Neto. Apertei a mão do Felipe Neto no show do Metallica. As pessoas têm todo o direito de serem idiotas, cara. Mas. Por que? Ao invés de você chegar nas pessoas. E você tentar ensinar as pessoas. A. Não ser idiota. Não cair em conversa mole. Não serem lesadas. Por que você tenta lesar as pessoas? Por que que eu não tento lesar as pessoas, cara? Valeu, John. John Chayenne virou membro. Valeu, cara. Não seria muito mais fácil se tipo assim. É. Se as pessoas não aceitassem o dinheiro. É que sempre vai ter gente que vai aceitar. Né. Mas imagina. Se fosse igual aquela música do Rush, né. O exemplo. Tem que vir de cima. Se todas as pessoas que estão em cima. Tivessem lutando. Para que as pessoas que estão embaixo. Fossem um pouquinho melhor. E não se aproveitando. Das pessoas que estão embaixo. Porque as pessoas de cima vão perder. Pois é. Mas quanto vale você ganhar? Né. O que que vale? Pô, cara. Tem uma coisa assim que eu tento fazer. Que. Cara. Eu sempre tento. Ajudar as pessoas que fazem alguma coisa para mim. Que fazem alguma coisa por mim. Sempre. Tipo assim. Ah. O cara me cobrou. Pô. Sem. Se for fazer um negócio. Me cobrou cem reais. Caralho. Eu dou duzentos. Eu dou duzentos. Ah. O cara veio fazer aqui. Eu dou mais. Eu pago mais. Porque cara. Porra. Tipo assim. O cara veio. Prestou um serviço. Legal. Teve. O que tá. Uma coisa que tá acontecendo aqui. No. 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 No Rio de Janeiro. Tipo assim. Como a gente comprou muita coisa. Esses dias. Uma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro. A gente comprou muita coisa. Aqui pra casa. Quando você compra. Os caras. Pegam. Entregam. E sobem aqui no teu apartamento. Né. Pra entregar. Os caras. Os caras tem que subir pra entregar. Né. O que que o meu pai faz. O meu pai chega lá. Aí o cara falou uma vez pra ele assim. Ó. A gente não sobe apartamento não. Aí ele não sobe não. Pode levar. Foda-se. Pode levar embora. Não vou receber não. Aí o cara. Ah. Não sei o que. Não sei o que. Lá. Aí pegou. Aí pega e leva. Aí pega e leva. Aí. Esses dias aí. Teve um dia que eu vim aqui. Né. Que eu. Que eu recebi a geladeira. Recebi a geladeira. Aí o maluco chegou assim. Ó. A gente não sobe não. Cara. Aí eu falei assim. Porra. Vou fazer o que? Vou mandar a geladeira voltar. Tá. Tava naquela porra de casal. O caralho. Aí eu. Pô. Não sobe não. Não. A gente não sobe não. Eu sei o que. Eu falei. Porra. Não tem como subir. Eu te dou uma moral não. Olha. Aí. Aí. Você tá falando a minha língua. Aí. Você tá falando a minha língua. Aí. O cara foi. E subiu. Né. Só que. Eu. Eu. Não deixaria o cara subir a parada. Cara. Sem ajudar o maluco. Sem pagar o cara. Entendeu? O cara ia subir. E eu ia pagar ele. Né. Só que eu fiquei puto. Por causa dessa porra. Eu fiquei puto. Mesmo assim. Eu ajudei o cara. Que depois ele subiu. E porra. Porque a gente tá. Desde não sei quando. Sem receber. Que não sei o que lá. Eram três caras. E um já tava passando mal. Né. Aí eu peguei. E ajudei os caras. E. Paguei. Cento e cinquenta reais. Pros caras subirem. A geladeira. Que eram três caras. Eu não tava passando mal. Não ajudou. Eu também não ia conseguir subir. Aquela porra. Né. A gente ia foder a geladeira. Aí. É. Outro dia. Veio subir aqui. Os caras da. Da mesa. Né. Que a gente comprou. Terminou de montar a mesa hoje. Pô. Os caras chegaram. Eu olhei assim. Eu falei assim. Pô. É tranquilo subir isso aí. O maluco falou. Não. A gente sobe pra tudo cara. Cara. Coisa pra caralho. Oito cadeiras. A porra. Da mesa pesada pra caralho. Que o Tadão comprou. Gigante. Aí. Pô. O maluco pegou. Subiu. Subiram tudo. Três malucos. Aí. O cara falou assim. Pô. É. Eu falei assim. Quer um pouco d'água e tal. E quero. Pô. Pegou. O maluco desceu tudo. O maluco não pediu nada. Eu falei. Cara. Me dá o teu pix aí. Me dá o pix de vocês aí. E dei um dinheiro pros caras. Aí. Na. Outro dia. Eu tava aqui em live. Chegou o armário que o Tadão comprou. Lá pro quarto dela. Que era pesado. Aí. Ela pegou. É. Desceu. Pra receber. Aí. O cara falou assim. Ó. Não subo não. Aí. Ela falou assim. Pô. Mas como é que eu vou subir isso? Ele falou assim. Ah. Não sei. Eu não subo não. Aí. Ela falou. Beleza. Então deixa aí. Deixa aqui do lado. Que depois. Eu vejo pra subir com. 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 Com meu marido. Aí. Eu falei com ela assim. Cara. Se fosse eu. Caralho. Qual é. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é subir? O meu trabalho é subir? Está lá no meu trabalho que eu tenho que subir? Cara. Então eu vou subir. Eu vou subir. E eu tenho certeza. Que algumas pessoas. Mesmo que não seja a maioria. Vai ver o esforço que eu tô fazendo. Nem que seja o meu chefe. Né. Vai ver o esforço que eu tô fazendo. E vai me dar um agrado. Vai falar assim. Caralho. Eu vi que tu subiu até aqui. Pô. Toma um dinheiro aí. Sabe por quê? Porque ninguém faz isso. Sem cobrar hoje em dia. Ninguém faz isso sem cobrar. Então é uma pica. Porque só tem filha da puta. Eu acho que você tem que valorizar. Pessoas que você. Que não tentam te passar pra trás. Entendeu? E isso é muito difícil cara. Hoje em dia. Vai ser muito difícil. Pô. Se eu sigo um cara. E vejo que o cara não tá sendo honesto comigo. Pô. Vai tomar nesse cara. E o que eu mais vejo. Na internet. Hoje em dia. Gente falsa. E desonesta. Pra mim é muito simples. Você. Você. Enxergar isso. Dia. Tchau.